É bit.ly barra, roda, 2022, tudo junto, ifem, workshop, ifem, aí dê pelo nome, que é a parte mais difícil. Pode. É isso aí. Se precisar de ajuda, o nome é tipo... Fora agora. Fora. Vamos começar. Vamos começar. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Certo? Sei que uma parte aí veio da Carol. Escadinha, adorei. Então, vou começar desse lugar. Primeiro, vocês façam a conta no RStudio Cloud. Todo mundo fez a conta, login e senha. E aí eu vou explicar por que a gente está usando o RStudio Cloud. Porque instalar na máquina é sempre um desafio. E aí a gente vai pular esse desafio, porque senão ia ficar, às vezes, algum lugar dar uma engasgada e a gente acabar não conseguindo alguém avançar nas aulas. Então, eu resolvi fazer tudo na Cloud. Então, o que acontece? Alguns cuidados que, geralmente, na máquina de vocês, vocês devem ter, eventualmente a gente não vai se preocupar com isso agora. Então, tipo, ah, o working directory, abrir, fazer o projeto, aquelas coisas meio, ah, tem que fazer o projeto, não sei o quê. Quando vocês entram na Cloud, já está no projeto. Eu já instalei os pacotes, tá? Eu vou indicar os pacotes, a gente precisa carregar, mas já instalei os pacotes. Então, a gente não vai gastar tempo, ah, tem que instalar porque tem pacote que é grande, vai de força enorme. Então, assim, a gente já está com os pacotes instalados, a gente está com o ambiente setado. Então, é por isso, para a gente conseguir focar um pouco mais de tempo no conteúdo, tá? Em todo caso, eu vou deixar o meu contato com vocês. Eu vou já começar aqui a apresentação. E aí, se vocês, depois do Coda, tiverem questões de instalar na máquina de vocês, configurando o ambiente, aí vocês me escrevem, tá? Mas a gente não vai, a gente vai dar um skip ambiente, instalações de ambiente, configurações de ambiente, etc. A gente vai, tipo, para o conteúdo mesmo, tá bom? É... Vamos lá. Todo mundo está vendo as TVzinhas. Beleza. Então, tá. Como eu falei, deu o meu e-mail. Então, vamos fazer uma breve apresentação. Eu sou cientista de dados, sou pesquisadora em mobilidade urbana. Fiz engenharia... Minha arquitetura começa lá na engenharia civil, depois eu vou para dados. Já fiz algumas consultorias, tenho uma empresa de consultoria em análise de dados. E deixei meu e-mail na apresentação para vocês. Essa apresentação vai ficar disponível. Se não ficar disponível colocada, eu sempre coloco todas as minhas apresentações no slideshare ou nas redes. Com meu nome, vocês me acham. E com meu nome, vocês me acham e você coloca a apresentação tal coisa. Meu nome, vocês acham na rede. Todas as apresentações que eu fiz. Então, tem um e-mail de contato. Então, se vocês tiverem dificuldade de alguma coisa depois, enfim. Tá? Isso aqui. Hoje, qual que é a ideia? É a gente falar de introdução estatística. Então, é introdução. A gente não vai falar dos testes de hipótese, das distribuições quase por ação, entendeu? Não, a gente vai falar de estatística básica. A gente vai falar de média, mediana, distribuição de frequência, tabela de contingência, histograma. A gente vai falar do básico e como fazer isso no app. Vai fazer uma discussãozinha da teoria. A ideia não é ser um curso de estatística, nem uma hora e meia, né? Tem uma faculdade para isso. Mas a gente vai ficar falando de descritiva. Basicamente, a gente não vai entrar em inferencial. Tudo bem? Só para acertar expectativas, assim. Tudo tranquilo? Então, a gente vai falar de estatística básica. Vou começar a falar de uma introdução. Já fiz a minha apresentação. Como a gente... Nós somos poucos. Eu gostaria de passar, tipo, cada pessoa falar, sei lá, o nome. Por que veio hoje? Pode ser? Começou daqui. Eu? Você? É, meu nome é Rebeca. Eu vim porque... Bom, eu já... Eu fiz o meu TCC agora usando o Python, analisando o Twitch. E eu achei que seria legal dar uma olhada. É... Eu achei que era vários. Sim. É sempre legal. Eu sou Pedro, sou jornalista e queria entender mais sobre estatística, não é? Beleza. Eu sou o Gabriel, eu sou das relações internacionais, migrando para o jornalismo. Daí, ontem foi a minha primeira aula de R. Por isso que eu vim aqui também para me familiarizar melhor. Gostei de ser a segunda aula de R hoje. Fiquei honrada. Você? Eu? É. Eu sou Lorena, eu sou psicóloga. Nesse programa há muitos anos, trabalhei com desenvolvimento durante muitos anos que vêm. E agora eu vou assumir uma área de dados. Aí eu estou aqui com a equipe que está distribuindo aí nas... Nos lugares? Eu também tenho diferentes níveis, assim. Aí eu acho que é muito interessante fazer essa comunicação dos dados também, né? Para mais uma parte técnica e... E eu faço Python, eu não sou CDR, então eu estou criando a pena. Legal. Você? Eu sou o Gabriel, sou na exigidade, trabalho mais no Python, então eu sou o CIDR. Boa. Você? Eu sou Zélia, eu sou de jornalismo e trabalho com assessoria, fundada e gênero de assessoria. De imprensa. De imprensa. Tá. Tá. Eu sou Zélia, 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 eu sou da escola de dados e lá eu tenho alguns tutoriais. E aí tem pouca coisa de L e eu prometi assim que ele saiu daqui, só doente o L, porque eu sou de página. E aí eu estou em tudo que tem da L, por isso que eu estou aqui. Mas que está dando certo. Vamos lá. Oi, eu sou a Vanessa. Eu trabalho numa plataforma de física chamada Justa. A gente já está na orçamentária do sistema de justiça. E a gente quer implantar o banco de física e a gente quer implantar o banco de graça. E aí a Lidê falou que talvez o L fosse o caminho pra gente. E a gente só trabalha com planilha de excel e é isso. Então, eu vou tentar entender o que é o L, desde ontem também. Obrigada. Tem tudo que tem L e o que foi da terra. Boa. Pois é, essa camisa vai me confundir. Então, antes eu tenho que digitar com L e para todos. E eu coloco L e para o L. Então, meio que dá uma liga. Eu sou o Mike, eu sou da Comunicação e estou indo para a área de dados. Já estou com um pezinho na área de dados como analista, mas mais na parte de visualização. Mas eu estou querendo aumentar isso. Porque eu vi que estatística é muito importante, inclusive para a visualização, né? Quais tipos de gráfico a gente usa para algum tipo de dado. É uma bagunça, assim. A gente não vai entrar nesse lugar, que eu acho que isso te interessa muito. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes lá no finzinho dessa aula. Para vocês, pessoalmente. Eu sou Eduardo, eu sou geógrafo e trabalho com diúneos oralistas. Estou chegando aqui no BR porque você começa a chegar no limite do excel. Ah, foi assim que eu cheguei também, com o mestrado. Cheguei no limite do excel, tipo, logo, assim. Nobre. É, então, está bem de conta, né? E também ontem, inclusive, eu também sou antecedente aqui, né? Não, 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 não. A gente quis comprovar-se para ver se o R não é o terror, né? Que foi apresentado. Estou brincando. Estou menino. Mas, acho que ontem, Lucas falou uma coisa que me identifiquei muito, que é a possibilidade de você programar algumas coisas e deixar de fazer algumas coisas na raça. Opa! É, então, isso está cansando. Programação é a lei da preguiça, gente. E depois, assim, não, mas dá muito trabalho. Se você soubesse trabalho que economiza, você investire o tempo em aprender. É muito bom. Então, também buscando, acho que é isso, né? A verdade é aumentar a produtividade, né? Conseguir dar conta do tempo, né? Das lembrando-as. É, liberar tempo para pensar na parte que precisa pensar. Ah, é a parte que pode ser automatizada, mas trabalha em um mecânico, precisa fazer mesmo. É, não é o problema. Tem um conhecimento de função. Então, é para você mesmo, gente. A ideia é que eu falei que tinha que saber alguma coisa de app hoje. Estava provavelmente lá nos requisitos. Porque, não, o programa não tem problema. Mas, só porque eu não vou entrar naquele R básico, tipo, olha, como que atribui uma variável, como que... Eu vou só falar, ó, tá vendo? Essa função faz isso. Eu não vou entrar na semântica do tipo, o que é um vetor, como faz uma operação vetorial, que se eu fosse dar um curso básico de R, a gente entra um pouco mais na programação em si. O R aqui é uma ferramenta para a gente discutir um pouco de estatística, tá? Então, não se preocupe. Legal. Carol? Eu sou a Carol, eu sou genéfica de dados da TeleGlobo e eu programo em R desde... Especial com consciência, né? Isso é 2018. 2018, é 2019. É, comecinho de 2019. Comecinho de 2019. Comecinho de 2019. Janeiro, ali. E que também foi num sábado, assim, presencial com as R-Ladies. E, assim, sempre gosto de estudar estatística porque é uma coisa que a gente usa sempre como... Eu digo, a Carol, a Bia, são muitas coisas de sucesso do R-Ladies. Eu falo de vocês para todos os lugares. Como você está aqui, eu não preciso falar, né? Mas eu vou ter que parar a Bia, que é assim, a maior amiga do cara que inventou o R-Ladies. Ela precisa estar com ele, ela pode provar. É. Inclusive, essa apresenta... Inclusive, a conta da Estúdio Cloud, que eu faço aqui, publicamente agradecimento da Bia, é da Bia. Ela impressa para a gente. E aprendi a fazer apresentações. Essa apresentação de hoje, ela é feita em R. Tá? Essa apresentação é feita em R. Tipo, não é um PowerPoint. Tá bom? Podia ser mais bonita? Podia. A culpa não é do R. A minha de ontem não tinha template. Fica tranquila, tá bom? Tá? Tipo, a culpa não é do R. A culpa é da pessoa que não tem muito... Essa parte da visualização. Admiro. Admiro quem faz coisa bonita. Tá? Eu tenho. Mas dá para fazer, por exemplo, uma apresentação em R. Tá? A agenda de hoje, gente. Então, a gente vai... Eu vou passar muito rapidamente por atalhos, pacotes, importação de dados. Que a gente vai... Eu preparei a base de dados. Tá? Então, também não vou entrar no como pegar, raspar dados, como pegar os dados da PITSE. A gente vai trabalhar com dados eleitorais. Eu já peguei os dados da PITSE. Já agreguei as informações de patrimônio. Já agreguei as informações de despesas contratadas, que a gente vai trabalhar hoje. Já fiz os joins. A base está pronta, então a gente está ali. Mas se alguém depois quiser detalhes, a gente pode conversar. Mas está aí. A gente vai falar de mínimo e máximo, ponto de vista de entender o intervalo de dados. Medida de posição, que é a média e mediana. Medida de dispersão, que a gente vai falar de variança de desvio padrão. E aí tem medidas de dispersão. Absolutas e relativas. Então, o médio e desvio padrão são as absolutas. A relativa é o coeficiente de variação. A de associação tem correlação. A gente também tem uma outra medida de associação, que se chama covariança, que a gente não vai falar hoje. A gente também tem outras medidas de dispersão, que a gente também não vai falar hoje. Eu vou falar das principais. Aí a gente vai falar um pouquinho de outlier aqui, que começa a entrar um pouco de gráficos. Frequência e tabela de contingência, o que são, como fazer. Histograma. Não vou entrar nas distribuições, vou falar que elas existem. Apresentar a principal, é o finzinho da aula. Porque acho que a gente falar de distribuição da manhã é uma aula só para falar de distribuições. Só a normal, só falar de distribuição normal e como interpretar e como usar e como fazer coisas com ela. Seria uma aula só. Então, eu vou só falar que ela existe, daquele gostinho, para que vocês saiam aqui querendo mais a terceira aula. E eu vou contar no quarteto de um escombi no final. Não sei se todo mundo já ouviu falar. Alguém já ouviu falar no quarteto de um escombi? Não? Ah, então vai ser legal vocês verem o escombi no final. Vai ser bem divertido. É, vamos lá. Atalhos. Atalhos do R, pra mim, vocês já viram. A gente usa Ctrl. É que agora, não sei, Mac, né? Deve ser Command. Também? Tá. Porque às vezes não depende, é Ctrl ou é Command. Command é Enter. O Alt e Menos já era o operador de atribuição, que é esse sim, que no fundo é o menor, menor, menor e ifem, né? Que traz uma flechinha visualmente falando. Mas pode fazer um Alt e Menos. E o Ctrl e Shift e N pra fazer o Pipe. Tá? Então, que é o operador que liga verbos, né? Funções que a gente vai usar. Então, só pra vocês saberem se eu... Não é relevante isso? Só se vocês quiserem fazer o código agora. Ou se depois vocês quiserem pegar a apresentação. Ah, como que faz? Qual que é o atalho? Como que eu vou... A ideia também é esse material ficar um pouco de referência, tá? Pacotes que a gente vai usar hoje. Então, eu deixei aqui. Instalar os pacotes. A gente não vai precisar instalar os pacotes. Mas, se vocês... Todo mundo conseguiu logar. Tá. A gente vai... Deixa eu ver como que passa dela de vocês. Vocês entraram no ambiente? Não. Você não entrou no Bitly, né? Se eu sou... Não, não, não. Entra no Bitly. Entra no Bitly. Tá. Ele tem os corpos, tem as coisas aqui. Então, você pode fazer um file new aqui. Não é raizinho, normal, tá? O script novo. Esse é o valor do recente. Por que isso é interessante? Depois eu vou mostrar ali pra o vídeo. Isso é isso. Então, façam a conta e entrem no Bitly. E daí, se vocês quiserem ir fazendo o código, né? Isso aqui, por exemplo, tá rodando, tá vendo? Isso é o meu navegador, tá? Ele é igualzinho ao RStudio. Só que tá no navegador. Então, vocês vão entrar. Não vai ter nada aqui. Vai estar fechadinho. Não vai ter nada aqui. Mas já vai ter vindo aqui na direita. Os files de vocês vão estar carregados. Já vai ter os data, as imagens. Então, as coisas que vocês quiserem, por exemplo, em data. Já vai ter eleições 2022 CSV. Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Por isso que eu acho legal. Então, se vocês quiserem vir aqui, ó. Se já estiverem logados. New file. Que é o maisinho aqui em cima. R script. E fazer um script novo. E aí, vocês vão fazendo, acompanhando a aula. E se quiserem ir fazendo. No script de vocês, tá? Então, deixa eu voltar para a apresentação. O que a gente vai usar de pacote? Sky Divorce. Genitor. InspectDef. Não sei se eu usei InspectDef. Não foi um dos pontos. Datatable. São basicamente esses quatro pacotes. Porque cada uma hora eu falo. Ah, esse aqui. Aí eu vou falar. Esse aqui vai de um pacote. Ah, esse aqui. Esse aqui vai de um pacote. Então, em geral, uma boa prática. Ou você, no começo do seu código. Carrega todos os libraries. Você não fica lá no meio do. Ai, meu Deus. De onde vem? Ah, não consigo fazer tal função. Por causa do pacote. Ou você, toda vez que chama a função de um pacote. Coloca função 2.2. pacote. Pacote 2.2. função. Tá? Isso é uma outra forma de você. Garantir. Você sempre está pegando o pacote que você quer. Deixa eu usar esses pacotes hoje. As bases de dados. A gente vai trabalhar com base de dados de eleições. Fim de semana passada. Tá fresquinho. Né? É o que eu estava fazendo no fim de semana passada. Inclusive. A gente fez um... Uma cobertura de dados eleitorais. Dados obtidos a partir da P&E do TSE. Então, assim. Só um detalhe. A gente vai trabalhar com dados de despesa. Dados de patrimônio. Aí você fala. Ah, mas eu fui lá no Coda e no BAT com a matéria que saiu no Jornal X. Então. Eu peguei esse dado em 30 de outubro. Os candidatos têm até muito tempo depois da eleição. Tem tempo depois da eleição para prestar contas. Isso está sendo atualizado diariamente. Eu não subi o dado hoje de manhã. Nem ontem de manhã. Eu fiz essa apresentação semana passada. Eu já estava nos dados da eleição. Já fiz a apresentação do Coda. Então. Dados de 30 de outubro. Está datado. Ok? Só porque. Tipo. Ah, de repente não bateu. Tudo bem. Vai bater mesmo. Está sendo atualizado. Mas depois você tem a sua curiosidade. Tem umas coisas interessantes. Depois você tem a curiosidade de olhar os dados. Pega a base. Só olha com cuidado. Os dados de patrimônio. De receita. De umas pessoas. Quem que é a pessoa que teve o maior patrimônio. É o padre Kelman. Que teve. Acho que só duas receitas. Até o momento. Declarar. Despesas contratadas. Declaradas. Enfim. Tem umas coisas bem curiosas. Muita gente com patrimônio zero. Muita gente com patrimônio de um centavo. Muitos carros que valem pouco. Eu. Exploraria as bases. Acho bem divertido. A gente não vai fazer isso hoje. Isso é só fanfetch. A gente hoje vai focar nesse ativo. Aí eu agreguei patrimônio. Despesa contratada. E votos computados. Também agreguei os votos computados. Tá. Mas eu acho que já era depois. De ter fechado a eleição. Os votos devem estar. Batendo com o final da eleição. Eu tirei. Os registros de UF. ZZ e BR. O que acontece? Você pega os dados do TSE. A UF. Vem a Acre. A TAC. A Alagoas. E tem. Quem vota fora do país. Quem vota fora do país. Vem como UFZZ. Aí eu tirei. É muito pouco. Estatisticamente faz muito pouca diferença para a gente. E BR. O que acontece? Ele dá uma duplicação. Porque, por exemplo. Eu tinha. Bolsonaro. Quantidade de votos no Acre. Em Alagoas. E eu tinha a totalização em BR. Então ele ia ficar duplicado. Porque ia ficar. Todos os estados. A totalização dos votos. Mas, de novo. Os mesmos votos. Totalizados em BR. Então eu tirei o BR da análise. Porque a gente vai fazer umas análises por estado. Então eu tirei o BR. Então na hora que vocês forem olhar lá. Para saber o voto total. Você tem que fazer a soma. Se você for um dado do TSE. Já tem uma linha com a soma. Dos dados. Por exemplo. Das eleições presenciais do Brasil. Então se vocês quiserem. Começar. Pegando os arquivos. Se você quiser. Carregando o arquivo. Então a gente usa o FREAD. FREAD é do pacote Data Table. Então a gente faz o que? Eleições 2022. Aí FREAD. Aonde o caminho que está. Abre aspas. Data barra. Eleições 2022 CSV. A gente está no Brasil. Então a gente usa como separador de campo. O ponto e vírgula. E como decimal. A vírgula. Por isso que tem o CEP ponto e vírgula. O DEC vírgula. Tá? Cuidado com isso. Então por exemplo. Se você simplesmente pegar. Às vezes a base do TSE. Usando o R. E aí. Vem tudo numa. Por exemplo. Ah subir. Só tem uma variável. Que provavelmente. Deu problema na itura. Porque ele não entendeu o separador de campo. Tá? Então a gente está usando. Isso está na documentação. Inclusive do TSE. Então tipo. Ele fala certinho. Qual que é o separador. O decimal. E eu usei ali o Clean Names. Que é uma função do Janitor. No Snake Case. Que é deixar tudo minúsculo com o underscore. Porque tem coisa que eu fiz. Que era minúsculo. Tem coisa que vem do TSE. Que é tudo maiúsculo. Tem coisa que é maiúsculo com minúsculo. Na hora de você ler. É muito ruim. Aí eu só para deixar ele bonitinho. Para a gente ler. Se vocês quiserem fazer. Querem carregar a base. Para vocês começarem. Já fizeram. Já conseguiram carregar. Só porque daí tipo. Tando com a base aí. Mais fácil de fazer qualquer outra coisa. Eu só não consigo ir para a base. É a data dele. Não. É aqui em cima mesmo. Em cima. É onde você vai escrever o código. Embaixo. Onde vão aparecer os resultados. É a execução. Esses livros. Tem que achar o Pipe. Só fazer os livros. Gente. Ele está achando o Pipe. Onde que o Pipe. O Pipe. Então os livros. Eu vou montar aqui a tela. É isso aqui. Você consegue compartilhar. Essa apresentação com a gente. Tá bom. Tá aí. Então tá aí. É o meu de mostro. Ah, eu não preciso se instalar. É só carregar. É o item que você não pagou o PMR. Tem isso. Ah, por aqui dentro. Não. Não dá muito. Não dá muito. Não dá muito. Não dá muito. É ela não está. Não dá muito. 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 Ai, pá. Deixa eu ver se... Vou de um. Se vai. Ele não tem uma PMR, né? Mas dá para pegar também pelo... Só a escrita mesmo. Qualquer coisa. Então, gente. Se não rolar o Gabriel, é... Ah, viu o Macdown, eu acho. É, dá para pegar o Macdown e fazer o rodado. Mas antes disso, tem uma coisa aqui importante aqui no pódio de vocês, que é o... Em cima, no topo, está escrito Temporary Copy. Em vermelho. Escante. Clique em Save a Permanent Copy. Para vocês não perderem o que vocês fizerem. Tempo aqui. Em cima. Aqui. Save a Permanent Copy. Só para vocês salvarem o que vocês estão fazendo. Isso não subir. Onde está? Onde está? Peraí, calma. Peraí, calma. Save a Permanent Copy. Isso. Aí... A apresentação tem que ir nos Files. Vai. Exatamente. Vai em... Vai em... Não. Vai em Files. Files. Não. Project. Você tem que ir. Vai. Vai. Tá. Eu tive esse... E eu não sei por que é um de vocês que está indo no meu cliente. Vamos lá. Desculpa. Em Files. Abre o Permanent Copy. Perfeito. Tá? Tá certo? Desculpa. O que eu disse não precisava fazer? Porque não está aqui, mas tudo bem. Se você quiser ver a apresentação... Vai aqui... O que eu disse? Tem que ser a R&D. Ah, essa parte é muito difícil. Não foi o quê? Você quer ir mais difícil? Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair com o seu. Então, vamos lá. Tem que ser a R&D. 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 E depois, no final, eu vou mostrar para vocês. Vocês baixam isso daí. Eu vou abrir a apresentação. Conseguiu? Se vocês quiserem ver a apresentação, deixa aí do ladinho. Se vocês quiserem ver, tem as telas, não é? Beleza. Então, fizeram o carregamento dos pacotes? Conseguiram carregar os dados? Apareceu? O que vai acontecer? Quando você carrega... Deixa eu abrir aqui. Pode. Vou rodar aqui no meu R, tá? Vocês vão ver o que vai aparecer aqui na direita. Eu não carreguei o pacote. Muito esperto. Aí, ó. Perceberam que apareceu aqui na direita no Environment, o objeto, né? A eleição está apareceu aqui? Então, se apareceu, carregou o dado. Certo? Todo mundo com o dado carregado? Beleza. Voltou ainda. Agora a gente vai começar a falar das estatísticas. Todo mundo, tipo... Se ambientaram, parece que o RStudio, que vocês já viram, né? É igual, só que é na cloud. Funcionou do mesmo jeito. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar de pedida de ordenação. Uma coisa bem básica. O que é mínimo? O que é máximo? Eu tenho um conjunto de dados, né? Eu quero saber o valor mínimo do conjunto de dados. Eu quero saber o valor máximo do conjunto de dados, né? Então, eu coloquei uma pergunta. Qual a idade da pessoa mais jovem e qual a idade da pessoa mais velha a se candidatar nas eleições? Conto para vocês que a idade é a variável NR, idade, data, posse. Porque é o número da idade na data da posse. Então, a idade é essa variável. Como que a gente faz? A gente usa a função min. Se eu quiser saber o mínimo. E a função max. Se eu quiser saber o máximo. Então, se vocês rodarem aqui, ó, min, aí você vai, abre parênteses, colocar o seu data frame. Eleições 20 e 22. Foi nesse data frame que vocês subiram o código, os dados? Então, eleições 20 e 22. Cifrão. É esse que eu falo. Aqui, esse data frame, pegue essa variável. Então, data frame, cifrão, a variável que eu quero. NR, data da posse. Chegaram em 20? Faça ao máximo. Ai, aí é outro ponto. Aí você tem que ir lá, buscar na base, filter. Mas acho que dá para fazer rapidinho. Deixa eu ver se eu acho para ser o nome da pessoa. Dá para vir aqui no próprio data frame? Não sei se vocês abrem aqui. A gente vai ver assim. A gente acha que, ó. Então, aí, NR, idade, data posse. Deixa eu ver se eu consigo filtrar para o 92 aqui. Não dá para fazer aqui. Dá para fazer por filter direto. É que eu queria ver todos os dados da pessoinha. Só ordena de uso, né? Pode ser, posso só ordenar. Ao contrário. Que estado? Não aparece. Oi? Não, não aparece. Deixa eu ver. Coimbra, super completo, médico, viúvo, deputado federal, do Avante. São Paulo. Aqui, ó. SP. Não é eleito. Não, tudo bem, gente. Não, falei candidato. Eu não disse que foi eleito. A pergunta era a candidatura, não é? O segundo mais velho é suplente. O quarto mais velho foi eleito. É isso. Aí, a erudina. O quarto mais velho é a erudina. A erudina está caminhando. Está caminhando para ser mais cedo. Mas tem 88, mas tem 89, 90 e foi para... Exato. Aí, vamos continuar ainda no Minimax, né? Assim, essas coisas é isso, a curiosidade, né? A gente fala, mas o que ajuda? Mas ajuda. No fundo, você começa a entender qual que é o range, né? Qual que é o intervalo completo que seus dados se encontram, tá? Então, vamos supor, eu quero fazer por sexo. Pode ser? Digo por sexo, está escrito DS gênero, mas só tem masculino e feminino. Então, continua sendo o sexo a classificação, tá bom? A variável chama DS gênero. Então, eu faço um group by por gênero. Então, eu vou agrupar por gênero. E aí, eu quero que essas estatísticas de intervalo sejam me dadas em termos de gênero. Tipo, em termos de sexo, né? Então, vai aparecer masculino, feminino. E aí, vai aparecer min e max, certo? E aí, eu faço um summarize. Lembrando, né? Não adianta você fazer um group by sem falar para ele o que ele faz depois. É do tipo assim, te dou um monte de frutas. A group. E faz o que com elas? Tipo, a group. Group by só fala a group. O que faz depois é sempre... Eu sempre uso um group by junto com o summarize, tá? E o summarize é onde a gente vai pôr o min e o max. Para não ter que fazer assim, min, uma linha, max, na outra linha, eu consigo juntar tudo no mesmo resultado. Eu uso o summarize, tá bom? E aí, eu dei um nome de variável, idade mínima para o min e idade máxima para o max. Vocês entenderam esse trechinho de código? Deu para pegar? Posso seguir? Beleza. Vou continuar, tá? Tá? E se a gente quiser saber agora a quantidade mínima e máxima de votos por sexo? Porque tem essa questão também, né? Tipo, ah, mas as mulheres são menos votadas? São mais votadas? Enfim. Quantidade mínima e máxima de voto por sexo. Aí eu fiz só um recorte para a gente também não ficar com um monte de cargo misturado. Porque cargo de presidente e cargo de deputado tem ordens de grandeza muito diferentes. Então, eu olhei um cargo só, tá? Porque se a gente misturar, a gente perde um pouco a noção da ordem de grandeza para avaliar o número. Aí eu filtrei para um cargo, podia ser qualquer um. Filtei para um cargo de deputado federal. Fiz o group by por gênero, por DS gênero. Ou seja, fiz o filter pelo cargo que eu quero. Filter, igual, igual. Ponho a categoria entre aspas. Pipe. Group by. A categoria que eu quero fazer o agrupamento. Pipe. Summarize. Summarize. Dentro do summarize eu coloco as funções que eu quero ter, as estatísticas. Tá? Quantidade mínima de votos. Vai min. Votos computados. E aí eu coloquei aqui mais um detalhezinho. O que é esse NARM igual a true? Essa é uma coisa que, assim, a gente tem que precisar pensar como lidar com os NAs, tá? Porque se você vai começar a fazer estatísticas, tem NARM nesse meu dataset? Tem. Um monte. Você tá tudo preenchido? Não. Datasete desse ano, tá tudo preenchido, não. Porque teve gente que entrou com candidaturas, lembre-se. E que a candidatura foi impugnada, por exemplo, não teve voto. E isso, na hora que você vai fazer sua conta, pode ser que só o fato de existir o NAR vai dar NAR na sua conta, vai dar, tipo, um erro na sua conta, ou vai sujar a sua conta. Então, assim, eu quero a quantidade mínima e máxima de votos de quem teve voto. Então, me interessa quem não teve voto? Não. Então, eu vou tirar os NARM. Esse NARM é RM de remove. Então, sim, true, estou removendo os NAs. Nessa análise de mim, estou removendo os NAs. E análise de Max, estou removendo os NAs porque não me interessa. Nunca esqueçam de olhar para os NAs. É uma coisa importante. Dá a estatística como um todo. O que eu faço com os missings, com os vazios, com os NAs, none, null, enfim. Vários nomes para a mesma coisa. O papel do true aqui? O true eu tô falando. NARM é remove os NAs? Tipo, o NARM é uma pergunta. Remove os NAs? True? Sim, remove. False? Não, remove. Esse função do NARM é um M, ele vai remover a sua base só para identificar o nome do NA? Ou se tiver tipo N barra A? Não, não. N A. Não, não é texto. É o caractere vazio. Tipo, se você... Não é erro. Eu vou ver como vazio. Se ele tiver que identificar o nome do N barra A, vai continuar lá. Sim, a base do TSE é bem comportada nesse sentido. É um campo numérico de voto, que quando tem vazio, ele é vazio mesmo. Tipo, não teve voto. Se você abrir a base, ele aparece um NAR cinzinha, porque isso significa que ele não tá preenchido com NAR. Aqui significa que é um campo vazio. Tá? Eu posso passar vários parâmetros aí dentro ou existem parâmetros específicos? Parâmetros específicos para cada função. Então, quando você fizer uma função, sempre que vocês fizerem, aí cada função vocês precisam ver, né? Então, vou aqui no código. Então, vamos por aqui. Ó, min. Tá vendo que apareceu um amarelo? Estão vendo a tela? Apareceu um amarelo? Sempre que eu começo uma função, ele mostra, tá vendo aqui? Tem opções. E é também que esse NARM igual a falso é o default. Se eu não escrever nada, ele não remove os NARs. Por isso que eu não preciso escrever NARM igual a falso nos outras análises. Nas outras análises que eu não importei, tudo bem. Eu não preciso explicitar, porque existe um padrão. Então, o default dele é considero os NARs. Se eu quiser true, aí eu tenho que ser explícita, tá? Se vocês quiserem, sempre usem o help. Gente, o help é seu amigo. Então, aqui, ó, tá vendo? Min. Aparece aqui um monte de função na direita, certo? Eu vou lá clicar em Min. Ó, base. Tudo que for do base, não é de um pacote específico. Tudo que é do base R, do R básico, já vem carregado, tá? Então, por exemplo, se não tivesse carregado em library nenhuma, o Min e Max funcionam. Tá? Aí, tá vendo esse usage? Aí, ele vem aqui e ele mostra aqui, ó, tá vendo? Essa forma com que usa. O problema sempre é inglês, tá? Em geral, tem essa barreira de língua. Mas, ó, tá vendo que ele mostra aqui os argumentos? Ó, numeric, orcard arguments e NARM. Basicamente, então, Min e Max só tem a variável e o NARM. Mas as outras funções, não é porque essa função só tem esse parâmetro, que as outras funções só têm esses parâmetros de opção. Cada função pode ter várias opções. Vocês querem saber detalhes? Vai no help. Tipo, realmente, o help ajuda. Às vezes, não. Mas, na maior parte das vezes, tipo, 90% das vezes ajuda. E aqui, no fim, eu gosto muito aqui dos exemplos. Então, você tem uma... Tipo, ele explica mesmo, dá os detalhes, blá, blá, blá. E eu, geralmente, eu vou sempre aqui nos exemplos, tá vendo? Ah, assim que ele usa, ó, Min e tal, é assim, tal. E aí, tem uns trechinhos sempre de código que dá pra usar. Tá? Bem. Como que você acessou o help, que determinada função... Tá vendo essas abinhas aqui? Tem files, plots, packages, help. Ah, ok. Clica aqui, ó, na lupinha. Vai em min ou em max. E aí, ele vai te dar, tá? E aí, você vai saber todas as opções que tem a função. A gente não vai explorar aqui todas as opções de todas as funções. Eu vou... Né? O trabalho de dar lá é fazer a operadoria do que é mais importante. E aí, vocês depois exploram a partir daí. Tá bom? Bem, então, a gente viu que feminino, em geral, teve 9 mil pra 14 mil. A gente tem aí, da ordem de grandeza, só de dois terços de voto, certo? Se eu fizer muita seta de cabeça, da ordem de uns dois terços do masculino. Tá bom? Bom não tá, né? Dúvidas aqui, gente, intervalo? Desde o intervalinho básico, até como a gente começa a fazer mais opções dentro do intervalo? Com todas as coisas que a gente tá fazendo, dá pra vocês irem colocando esse filter, select, group by. Dá pra ir fazendo um rebuscado aí de recortes da base, tá? Podemos passar por medida de posição? Eu vou fazer comentário, são essas duas hashtags. Oi? Eu vou fazer comentário em código. Em código em código. Ah, o hashtag? É, tem problema. Tem problemas? Ah, não. Isso aí, essas duas hashtags que ele dá de output nessa apresentação, é te mostrando o resultado. Pra você comentar no seu código, você posta um hashtag só. Ok. Hashtag escreve. Por isso, a verdinha, tá bem? Ele vai executar. Se você tiver em markdown, não é hashtag. É só pra te avisar. Porque se você guardar o código, os hashtags são títulos. É outra sintaxe. Mas no código, o speech é, em hashtag, ele vai fazer comentário. Bem, medidas de posição, medidas de tendência central, medidas de concentração, depende da literatura que você vai olhar, é tudo a mesma coisa, tá? Ah, mas eu tô aqui, medida de posição, eu tô aqui, medida de posição, eu tô chamando de medida de tendência central. Então, é tudo pra indicar a concentração, é buscando qual é a estatística que vai me sintetizar, né? Alguma centralidade desse conjunto de dados. Então, a gente começa na clássica média. Tô falando de média aritmética, tá bom, gente? Não vou entrar em média ponderada? Média harmônica? Não é o caso. A gente usa isso muito pouquíssimo. A gente vai ficar na média aritmética básica, por isso? Bem, eu coloquei a definição formal, para um dia que eu não falei das flores, ela está aí. Basicamente, é, pego os números todos e divido pela quantidade. O que é o N ali embaixo? O N é a quantidade de objetos que eu tô somando, né? Então, valor 1, valor 2, valor 3, somo todos os valores e divido pela quantidade de valores que eu peguei pra fazer a média. Tá bom? Ela é boa, ela é boa. Sempre fácil a média. Não custa, muito fácil. É mim, fácil. Mas, muitas vezes, a maior parte das vezes, ela não é suficiente pra você entender muitas coisas. Ela, tipo, aquela, aquele cheirinho assim, assim, ai, o que eu faço? Faz a média. Respirou, agora você tem que fazer mais alguma coisa, entendeu? Porque a média é só esse primeiro respiro. Não dá pra ficar, e não respirar de novo, né? Então, a média é só o começo, tá? E ela responde relativamente mal a outliers. Então, se eu tenho alguém que ganha muito, assim, outliers. Você fala assim, ah, mas a idade, que é a pessoa com 92 anos. É. Mas eu não tô até um outlier, pode ser um outlier, porque a gente talvez não cruze com tantas pessoas de 92 anos todos os dias na rua. Mas ela não é tão outlier. Mas se você pensar no patrimônio de alguém de 600 milhões no Brasil, isso é um outlier. A gente vai falar de outliers no fimzinho, como critérios. Por que eu tô adiantando um pouco isso? Porque a média, ela é uma estatística que vai pegar os dados todos, somar tudo, desde o pequenininho até o grandão, desde o tamanho fora até os que estão super dentro ali, super representando, e dividir pelo número de pontos. Muitas vezes, quando você tem um ponto muito fora, isso distorce muito a média. Como tratar? Você pode identificar os outliers, tirar os outliers e faz a média de novo. Sem nenhum problema, gente, fazer isso. Sem dor no coração. Só avisa o seu leitor que você está fazendo isso. Ok? Você coloca lá, nem que seja uma notícia de rodapé metodológica. Média calculada, retirados outliers com critério X, PTO. Ok. Mas se você for retirar dado pra fazer a média, não esquece de contar que você fez isso. Porque senão, é má fé. Então, não tem problema, só conta. E aí, por que isso? Retirar outlier é um método de tratar a outlier. Você pode retirar e aí você faz a média com quem está dentro do intervalo que você considera. Intervalo representativo. Não tem problema. Porque ela responde mal. Ou você pode buscar outra estatística, que é a mediana. Você falou, né? De trabalhar dentro de um intervalo estatístico que você entende que é representativo. Pra chegar nesse intervalo estatístico que a gente entende que é representativo, a gente faz... Estou te perguntando porque você declarou aqui que você está... A gente vai falar disso nas outliers. Ah, então tá bom. Como identificar outliers. Se a gente faz isso por interpretação ou se a gente pode, por exemplo, pensar isso através de cálculos mesmo. Você pode ter... Você tem cálculos que te indicam o que são os outliers? Tem. Que são questionáveis também. Porque assim, eu vou falar pra vocês hoje como que faz o cálculo de outliers a partir do intervalo interquartil e dos percentis. Eu vou explicar no fim e no final. Beleza. Explica. E tem gente que faz o cálculo de outlier de outro jeito. E tá tudo bem? Porque não tem só um jeito de calcular. Entendeu? Então, assim, a resposta é as duas coisas. Sim, você faz o cálculo, mas quem decide qual é a conta? Continua sendo pessoas. Por isso, sempre mostre a sua conta. Não tem problema fazer a conta. Porque eu posso inventar a conta que eu quiser. E falar, ah, não, é que a conta deu assim. Claro, eu posso fazer a conta que eu quiser. Não, tô falando sério. Tem gente, tem uma área da estatística que discute, tem várias metodologias de, assim... Ah, se passa um teste de robustez, se faz isso aqui. E aí você entra num outro rolê bem mais profundo de estatística, de se esse critério clássico que eu vou apresentar é, de fato, bom. Então, é o que as pessoas mais usam. Se ele é bom, aí você precisa começar a olhar com um pouquinho mais de requinte os dados, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é... Tudo é válido, não, mas, assim, a questão é que você tem que ser transparente na conta que você tá fazendo. Se você usa o conceito... A questão é, se você usa o cálculo clássico de australia, você não precisa falar. É o default. Agora, se você usa um critério diferente, aí você precisa justificar. Olha, eu estou usando esse critério diferente porque eu fiz um estudo aqui que mostrou que aquele critério clássico lá não dá conta, não é bom. E tudo bem? Tem muita gente que faz isso na academia todos os dias. Então, o que eu falei, a média responde relativamente mal, mas ela é uma estatística importante. Não deixa a gente fazer, ah, porque ela respondeu... Não, faz. E como ficaria ela no caso da idade dos... Dentro do ERP? A gente vai fazer uma continha daqui a pouco. Ah, boa. A gente vai fazer com idade, vai fazer com patrimônio, só para mudar um pouco de idade. Mas você faz a média, min, da idade. Min, eleições, idade. Aí você vai ver a idade média. Ah, eu tinha colocado eleições antes de eu não tava começando. Tá, daqui a pouquinho eu olho. E a gente pode ir para a mediana, que é uma outra forma, é uma outra estatística de tendência central. Ela é melhor? Ela responde melhor a outliers. Eu acho que a gente tem que sempre analisar junto. Eu sempre faço média e mediana, nunca faço som. O que acontece? A mediana, ela divide a amostra no meio. Então, se é um ponto que tá fora, ele não vai pesar tanto, porque ele é um ponto que tem um valor grande, mas ele é só um ponto. Então, eu desloco menos a mediana. Então, ela é um pouco mais resiliente a quantidade, a essa questão dos valores em si serem muito dispares. Como que eu calculo a mediana? A mediana é um valor que divide a amostra no meio. Como que eu faço? Eu ordeno, eu tô falando sempre de valores numéricos, tá, gente? Eu não tô falando de valores categóricos, eu tô falando de valores numéricos. Eu ordeno os meus conjuntos de dados. Ordeno, coloco em ordem. Aí faz, por exemplo, esse caso. 2, 2, 3, 7, 8, 9. Qual que é a mediana? É o valor que está no meio. Vou ter à esquerda a mesma quantidade de elementos que à direita. Literalmente no meio, assim, tipo, fisicamente. Imagina maçãs, imagina coisas. Se você pegou o elemento central. Isso se for ímpar, né? Se for ímpar, se eu pegar o elemento central, eu tenho metade à direita, metade à esquerda e o 1 no meio. Se for um número par, essa amostra, você pega os dois elementos centrais e tira a média aritmética. E esse é o valor da mediana. Tá? Então, por exemplo, aí, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Qual que é a mediana? Eu não tenho um valor do meio. Eu tenho dois valores do meio ali. É, eu pego e tiro a média e vai ser 5,5. É assim que calcula a mediana. Se eu fazer isso na mão, não, tem a função median, né? Se eu estou... Está por trás da função que vocês estão fazendo. Aqui é um exemplo. Eu vou explicar um pouco o código. Ele é longo. Tudo bem se vocês não fizeram esse código, porque ele é longo. Mas eu achei interessante de trazer ele para vocês. A calcular a média e a mediana do patrimônio declarado dos candidatos. Tá? O que acontece? Eu salvei aqui no data frame. Então, a primeira linha é... Estou salvando no data frame patrimônio e candidatura. Agora, pego eleições 2022, pipe, passo para frente. Retiro os ENEIs. Está vendo? Por quê? Aí, voltando àquela pergunta dela dos ENEIs. Ou dele também. Se eu tiver que, em toda função, ficar retirando o ENEI, para mim, neste contexto, dá muito mais trabalho. Então, eu fiz um filter e tirei os ENEIs de uma vez. Eu fiz um filter, tirei os ENEIs e tudo que eu analiso a partir dali já está sem os ENEIs. Por que eu não estou pegando uma função só? Eu estou fazendo várias funções, perceberam? É só por uma questão de praticidade. Tá? Aí, eu faço um select. Por que eu estou fazendo select? Ah, tem um pipe aqui. Eu sempre é. Revisei várias vezes. Eu peguei o sequencial do candidato. O sequencial do candidato é o identificador dos candidatos no TSE. Eles são identificados por um número que só é o sequencial do candidato. Tá? Então, tipo, tem o CPF, tem o CPF, mas é o sequencial que a gente geralmente usa para fazer... Por exemplo, dado de votação vem baseado no sequencial. O CPF só aparece em uma base, não aparece em todos. Patrimônio. DS cargo é o cargo que eles estão se elegendo. DS concorrendo. E DS gênero é o sexo. Tá? Por que eu selecionei? Para deixar mais leve. Salão, podia ter rodado sem essa linha? Podia. Mas eu estou aqui no Art Studio Cloud com vocês. Eu quero que eu fique demorando para processar e tal. Então, em geral, às vezes eu posso fazer um select antes. Deixo o meu uso na base já. Mas levinha e roda. Tá? No caso de presidente, há votos por UF. Lembra que eu falei no começo que eu tirei lá algumas coisas? Que o presidente tem o voto por UF? O que acontece? Peguei a base das pessoas. Certo? Candidatos, lá os votos. Então, eu tenho... Acre, Padre Kelman recebeu X. Alagoas, Padre Kelman recebeu X. Acre, Lula recebeu X. Então, essa é a base. Quando eu trouxe o dado de patrimônio para essa base, a primeira linha não era do Padre Kelman? A segunda também. Patrimônio apareceu na primeira e apareceu na segunda. Se eu somar, eu vou multiplicar. Vocês perceberam? Ela está mais que duplicada. Ela está multiplicada por quantas? Provavelmente para o 27, porque tem 27 UFs. Então, quando eu trouxe o dado de patrimônio de outra base para essa base de candidatura, ela aparece várias vezes. Não quer dizer que o Padre Kelman tem 27 vezes o patrimônio para declarar. Então, eu preciso dar uma resolvida nisso. Que eu criei isso quando eu fiz a junção de bases para fazer uma base só para hoje. Então, eu fiz um distinct aqui. Tá bom? Por quê? Porque eu vou pegar... Tendo uma base com um sequencial de candidato, patrimônio, cargo e gênero, o que vai acontecer? Ele vai ver que uma linha é igual a outra. Esse fulano que está com patrimônio, ele vai ver que tem várias coisas duplicadas. E eu sei o motivo da duplicação e sei que ela é indevida porque eu fiz a base desse jeito. Então, eu faço um distinct. Pode ser que em algum outro lugar, em algum caso, tem coisas duplicadas que elas são duplicadas. Você precisa entender a sua base de dados. Não vai tirando a duplicação porque vocês querem. Se faz sentido, use o distinct. Eu achei legal colocar aqui porque às vezes a gente quer fazer isso. Ah, na hora que eu fiz um join, um dado ele ficou várias vezes na base ele não devia ficar. Como que eu tiro isso? Usando o distinct. Agrupo por cargo e por sexo. E aí eu calculei. Aí vem aquele duplinha maravilhosa. Grupo by Summarize. Agrupo pelo que eu quero, faço o Summarize e a conta da estatística. Então, toda essa parte anterior é o tratamento. Tipo, estou ali preparando a base para fazer a conta que eu quero. A conta que eu quero vem no Summarize, que é média, mean, e mediana, mídia. Aí, eu só fiz um arrange depois, por patrimônio mediana, para ficar ordenado do maior para o menor. Resultado é esse aqui. Então, o resultado dessa conta toda é isso. Aí, vai lá o cargo, presidente, governador, senador. Por que tem presidente de novo? Porque tem masculino e feminino. Certo? Então, eu não queria por cargo e sexo. Então, tem quem concorreu a presidente, masculino. Quem concorreu a presidente, feminino. Quem concorreu a governador, masculino, feminino. Assim sucessivamente. E aí, vem a média e vem a mediana. Deu para perceber que rolam umas diferenças ali, né? Então, a diferença que eu quero destacar é esta aqui, que é governador masculino. Olha o tamanho dessa média. É maior média. Isso porque a gente tem o Zema, o Ibanez, e mais um que eu esqueci. Inclusive, acho que eles foram uns três eleitos em primeiro turno. Esqueci o terceiro. Santa Catarina mesmo que não foi eleito. É, teve um que não foi eleito, mas teve um outro que foi eleito. Entre os cinco primeiros, maiores patrimônios, estão três governadores, se não me engano, eleitos, mas um que não foi eleito. Então, eles puxaram muito a média para cima. Mas percebeu que a mediana deu uma certa... Olha a mediana. A mediana não distorceu tanto. Porque, meu, eram pouquíssimas pessoas com muita renda. Mas se você quer... É isso que a gente quer entender. Ah, será que tem gente com poucas pessoas com muita renda? Às vezes você quer saber isso. Aí você pega, compara a média com a mediana. Será que tem pessoas com muita renda e muito pouca renda? Será que tem essa disparidade muito grande? Ou será que esses dados são mais concentradinhos? Se a média mediana forem próximas, provavelmente esses dados estão mais homogêneos. Se a média mediana forem distantes, provavelmente você tem gente para as pontas. Poucos elementos bem para as pontas. Na geografia agrária, a gente usa muito o índice de Gini. Sim. E a curva de Lóreos também, né? Aqui seria aplicável o índice de Gini para a gente pensar a concentração do estado. É que o Gini você não faz para a pessoa, né? Geralmente você faz para um... Para um recorte, né? É, ou você faz para um país, ou você faz para um lugar, né? Para uma pessoa, eu acho que... Porque ele é composto, o índice de Gini, ele é composto por outros índices que uma pessoa não dispõe para fazer a conta, entendeu? Porque, assim, o índice de Gini, acho que é entre o PIB, por exemplo. O PIB poderia ser a renda, mas tem outras coisas, que é índice de educação, índice de desigualdade, que uma pessoa não tem como atributo. Vou fazer por pessoa, que a gente faz uma análise aqui individual, né? Mas se eu fosse fazer por estado, fazia sentido. Ah, vou olhar ao F, Acre, índice de Gini. Aí você consegue fazer a avaliação do estado. Você tem dados de uma unidade federativa para fazer isso, tá? Posso seguir para a medida de dispersão, gente? Entenderam como que faz? É que, assim, min e max, min e mídia é fácil, né? Acho que a questão é como a gente discute esse resultado, né? O que a gente faz e como que a gente discute ele. A função em si é muito trivial. É min e mídia. Acabou, tá? Você está fazendo contudo. Claro. Espera aí, alguém falou. Você falou e alguém mais falou. Fábio, você quer falar. Mas, primeiro, eu poderia também filtrar, na verdade, ordenar não só pela vigiana, mas também pelo sexo, para deixar presidente, os dois, tanto masculino quanto feminino, do adulto, tipo, critérios de... Pode. É que, nesse caso, você está querendo ordenar uma variável que ela não tem. Ela é no ordinal, né? Sexo não é ordinal. Ah, sim. Mas, então, poderia ser... Como que eu ordeno uma coisa que não é maior ou menor que a outra? Como que eu conto com o computador, tipo... Sim, sim. Poderia ordenar pela mediana e a ordem alfabética, daí... Por exemplo, aí, talvez, valesse a pena você fazer um dataset, você fazer separadamente, porque eu quero o que você quer. Tipo, eu quero para presidente. Você vai montando o dataset, depois você só faz o binding. Ah, entendi. Você faz vários data frames e depois junta eles. Você faz a linha do jeito que você quer e você junta na ordem que você quer. Você pode fazer também. Ah, entendi. Só toma cuidado que... É isso. Você não consegue colocar ordem em uma variável porque ela não é ordinal. Tá, eu vou... Entendi. A gente consegue fazer isso na visualização. Eventualmente você consegue fazer a visualização ou eventualmente você consegue fazer isso na ordem que você quiser também. A gente faz... Quero olhar só para o presidente. Só para o presidente. A gente vai olhar só para o governador. A gente vai ser junto só para o sexo. Verdade. Isso é uma organização, sim. E quando você fizer... E aí entrou um outro pedaço, né? De como você vai disponibilizar essas pessoas. Ah, eu posso fazer aí, eu posso fazer em um espaço, eu posso... Posso colocar um data table inserido numa apresentação que eu consigo fazer um ordenamento naquela apresentação. Essa eu não fiz hoje, mas eu vou fazer com ele. De repente, a gente não faz, sabe? Vamos continuar. É, vai fazer também. Tá. Posso passar para a medida de dispersão? Gente, bom? Então, consegui. Deixa eu ver aqui. Tá. Gente, medida de dispersão. Eu coloquei esse gráfico aqui, que ele é profundidade de cova, mas é cova de laranja, tá, gente? É... É... É o seguinte. É o histograma que mostra profundidade da cova mesmo, do buraquinho, das mudas de laranja. Então, isso é um treinamento, isso é um... Eu tirei desse vídeo. E o que acontece? Estava lá, medindo a profundidade do buraquinho para pôr as laranjas lá no pulmar. Só que, ó, você percebe que tem muito... Tipo, ela tem uma variabilidade grande e, assim, ficar raso ou ficar fundo é ruim, né? Porque daí pode ser que uma planta pegue, outra não pegue, aí você perde plantação, enfim. Aí fizeram um treinamento de como fazer o buraquinho para as laranjas. E aí, o gráfico de baixo é a profundidade da cova depois do treinamento. Deu para entender a diferença? Vocês conseguem ver a diferença? Mais do que isso, vocês conseguem ver que a medida de centralidade é praticamente igual? Então, se eu olhar só a medida de centralidade, que é a média ali, ó, 20.09 e 20.01. Isso não mudou. Tipo, aí que tá. Ah, será que meu treinamento foi efetivo? Qual que é a profundidade média? Ah, nem sei se foi efetivo, quase não mudou nada. Mas não é isso. No caso, a área mediana ou a média? Eu acho que aqui é a área mediana. Eu lembro, pelo vídeo, eu lembro que eu acho que era a média. É, acho que era a média. Mas independente se a média ou a mediana é nesse caso, a questão é que a medida de centralidade, ela não vai te dar a dispersão. Né? Ela dá um indicativo. Quando eu falei, quando a gente olha a média versus a mediana, você tem um pouquinho de noção se tem um ou outro ponto mais distante. mas a dispersão dos pontos como um todo, você não tem pelas medidas de posição. E elas podem ser importantes. Porque isso, ó, eu tenho praticamente a mesma medida de centralidade, mas é uma dispersão completamente diferente. E isso pode fazer completamente a diferença no desempenho, no cultivo e tudo mais. Então, além de olhar medidas de posição, a gente precisa olhar as medidas de dispersão. Tá? Só as medidas de posição sozinhas não dão conta antes de clicar. As medidas de dispersão clássicas. Variança e desvio-padrão, veremos. Amplitude, não veremos. E coeficiente de variação. Tá? A gente vai falar de amplitude muito rapidamente, porque eu acho muito simples, não vale a pena. Variância. Coloquei os dois juntinhos, a variação e o desvio-padrão. Basicamente, os dois mostram a mesma coisa. O quanto os meus dados estão distantes da medida central. Tá? A medida central default é a média. Você consegue fazer contas em relação à mediana, em relação a outras medidas centrais. Mas, assim, grosso modo, quando alguém fala a variança é a distância, a dispersão em relação à média. Desvio-padrão, a dispersão em relação à média. Ah, mas qual que é a diferença? A diferença aí, assim, basicamente é a variança é a raiz quadrada do desvio-padrão. Oh, perdão. O desvio-padrão é a raiz quadrada da variança. Por quê? A variança, ela sempre tem uma medida quadrática e o desvio-padrão tem a mesma medida do que você está fazendo. Então, eu gosto muito... Todo mundo, em geral, trabalha com desvio-padrão. As pessoas não trabalham com variança. Por quê? Porque você fala, ah, isso aqui tem dois centímetros mais ou menos, sei lá quantos centímetros quadrados? Buga, gente. Tipo, a gente não consegue entender. Agora, se eu tenho dois centímetros mais ou menos 0,02 centímetro, eu consigo enxergar o intervalo. Então, estar na mesma unidade é importante. O desvio-padrão está na mesma unidade, a variança está na unidade ao quadrado da grandeza que eu estou olhando. Mas é isso. Para fazer o cálculo do desvio, vocês têm que calcular a variança. Basicamente, a gente só calcula a variança para calcular o desvio. Resumindamente, isso. Fazer as outras contas. Na vida real, né? Óbvio, estatísticas, me perdoem, mas na vida real é assim. Tá? Então, resumidamente, o desvio vai falar isso. Ele vai falar da dispersão do dado. Olhando o código agora, no R. O que eu fiz aqui? Eu joguei no resumo estados. Então, o que eu quero? A média. Eu vou tentar fazer o resuminho. De média, desvio, trato, padrão e variância. De despesas contratadas. Veja, não estou falando de despesas pagas, não estou falando receita. Despesas contratadas pelas candidaturas. Por UF. Então, qual foi a candidatura por UF que eu estou olhando? E eu, como eu estou falando por UF, gente, eu resolvi olhar aqui, para não ter essa coisa do presidente, ficar distorcido nos estados, eu olhei só a parte dos legislativos estaduais, tá? Eu tirei governador, tirei executivo, olhei só os legislativos. Então, a gente vai olhar aqui, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal. Tá bom? Onde que eu tiro? Aqui, ó. Desse cargo diferente de presidente. Tá vendo esse exclamação igual? Quando a gente quer fazer um filter igual, a gente põe igual, igual. Quando a gente quer fazer um filtro diferente, eu ponho exclamação igual. É não igual. Então, por isso que o filter sempre tem duas coisas. O igual, igual é para, tipo, é o igual ou não é o igual. Então, o primeiro igual é para eu falar que é vale, o segundo igual. E o quando se dá um diferente, é uma exclamação igual. Tá bom? Resumo estados. Pega as eleições 2022, is not ane. Tá vendo esse is ane com exclamação na frente? Eu tô tirando os aneis. Ah, se a despesa contratada for aneis, tira ela. Eu quero não aneis. Então, eu peguei o is not aneis, desse cargo, eu peguei que não é presidente, então eu tô excluindo os aneis, eu tô excluindo o presidente, eu tô excluindo governadores pra ficar só com os deputados que não têm dados vazios. Tá bom? Faço a select dos dados que me interessam, de novo, peguei pra ficar mais leve. Faço o distinct, já discutimos antes, o que eu faço com o distinct pra manter a duplicação. E agora, opa, e agora eu agrupo por estado. Grupo by, sigla de UF. S-G-U-F é a sigla dos estados. Então, eu peguei esse dado todo, tirei os dados que não me interessam e tô fazendo o quê? Agrupando por estado. E aí eu faço, eu só fiz aquela conta dividido por mil porque o número fica muito grande. As despesas com, tipo, 10 elevado a sei lá quanto, entendeu? Então, divide por mil, tá? Só uma questão de ajuste de escala. Aí, se você for fazer um gráfico com isso, não pode esquecer de colocar um gráfico, vezes mil. Só nesse sentido. E aqui eu fiz um summarize, ó. Despesa contratada média é o min. Despesa contratada desvio, SD. E despesa contratada variância, VAR. Fácil, né? Como que eu calculo a média? Min, como que eu calculo o desvio padrão, SD da variável, como que eu calculo a variância? VAR da variável que eu quero. Fez sentido o raciocínio do código pra vocês? Filtro a parte que eu desejo, toda a parte, tipo, toda a primeira ali, filter, select, distinct, é eu pegando o pedaço do dataset que me interessa. Agrupo pelo que eu quero, pela unidade de análise que eu desejo. Na hora, antes não era sexo, agora é o F. Beleza. E aí eu faço o summarize. Tá? A ideia. Voltei. Por que que, pra tirar o NA, você não colocou a função em um, colocou essa função de exploração? Porque, assim, o NA, o R, o NARM, ele funciona dentro da função. Então, eu teria que usar dentro do celular. Dentro do min, eu teria que colocar o LARM, dentro do acidente, eu teria que colocar o LARM, pra não ficar repetindo ali, dentro de cada uma das funções, remover o NA. Eu tirei o NA lá no começo, aí eu não preciso ficar fazendo a especificação de NA REMOVE em cada função interna. A gente fez isso lá no começo, porque era uma função só. Como aqui eu já tô começando a ficar com o código mais parrudo, com mais funções, tiro o NA lá no começo e trabalho. Tá? Resultado foi isso aqui, ó. Piauí, aí por que que ele tá com o Piauí, etc? Porque eu pedi pra ele ordenar pela... Ó, despesa contratada média, esse menos. Esse menos é do maior pro menor. Porque o padrão dele é sempre do menor pro maior. Tá? Não? Despesa contratada média, então ele veio do maior pro menor. Tá vendo? 329, 281, etc. E aí, ordenou. É isso. A gente não queria a média, desvio, e ali o último, é que não coube ali, mas é a variância. Tá? Que é o quadrado do desvio. Se você fizer a conta, você vai fazer exatamente o quadrado do desvio. Podemos seguir? E a dispersão relativa? A dispersão relativa, a gente também chama de coeficiente de variação. Vocês acham em inglês Standard Relative Deviation, alguma coisa assim. Mas basicamente, o coeficiente de variação também é chamado de medida de variação relativa, medida de dispersão relativa. O que que acontece? É a conta, tem essa função, eu deixei essa função aí, se vocês procurarem, se eu não achar essa função. Que é desse pacote, go e weg. Tá? Eu não uso muito essa pacote, essa função, porque eu acho mais fácil calcular. Porque o conceito é, eu pego o desvio e divido pela média. Então, o conceito aqui é, ó, é a razão do desvio pela média. A nossa tabela já não tem desvio? Tem a média? Tem. Gente, não vou, não preciso usar um pacote, vou carregar um pacote a mais, mas se você quiser, você podia usar aquela função. Funciona, eu fiz o teste, dá o mesmo resultado. tá bom? Então, o que que a gente fez aqui, ó, resumo, opa, resumo estados, recebe o quê? Despesa contratada, um utente, CV, é o coeficiente de variação, eu peguei, despesa contratada, desvio, dividi pela média. E calculei o coeficiente de variação. simples, divisão, básica, certo? E criei aqui, um CV, tá vendo? Se você quisesse usar o pacote, você faria CV, abre parênteses, escolheria o despesa contratada. Isso. E aí, como é que eu leria o CV? Por exemplo, quanto menor o CV, mais confiável, como eu leia o CV? Menor a variante. É, porque a gente, quanto menor o coeficiente de variação, mais homogêneo é o dado. Homogêneo, lembra da dispersão? Homogêneo. É, o outlier é que nem uma forma, porque ele pode ter um outlier e ainda assim ser bastante homogêneo, né, se tirando. Então, assim, quanto mais, quanto menor o CV, mais homogêneo. É a distribuição. Tá? Ó, tá aqui, ó. Quanto menor o valor do CV, mais homogêneo serão os dados. Não necessariamente mais confiável. Não. Fala homogêneo. Você perguntou confiável, eu respondi homogêneo. É. É porque, quando a gente, quando a gente, quando eu com o IBGE, por exemplo, as pessoas sempre falavam assim, ah, o CV é muito alto. Então, tipo, desconsidera esse CV muito alto, porque, tipo, a chance dessa porra tá... Então, porque ele é mais heterogêneo. É bem grande. Então, tipo, a gente desconsidera, toda vez que o CV, tipo assim, ah, muito alto, assim, eu ignoro. Então, é que depende do que você tá olhando, né? Se você quer uma coisa mais homogênea, é uma questão de confiabilidade. Mas tem coisa que não é. E tudo bem. Depende da grandeza que você tá olhando. Sim, entendi. Tipo, é isso. Se eu quero um comportamento homogêneo, concordo. Tá? Certo. Correlação. Vou passar aqui. Isso aqui é correlação àquela coisa que vocês já devem ter visto. Correlação, as coisas estão juntos. Eu pego duas variáveis, né? E vou ver a associação, né? Uma medida de associação entre variáveis. Essa é a definição formal. Não vou entrar. Apenas pra ter se alguém tiver curiosidade de fazer essa conta matemática, tá? Olhem as imagens. Vocês percebem que as imagens que estão com negativo, elas são inclinadas à esquerda. As imagens que estão com positivo estão inclinadas à direita. O que isso significa? Um R, correlação de Pearson, um R positivo, é quanto mais eu cresço a grandeza X, mais eu cresço a grandeza Y. Isso é positivo. Uma correlação positiva. Uma correlação negativa. Quanto mais eu aumento o X, eu decresço Y. E vai caindo. Essa é uma correlação negativa. Tá? Essa parte aqui, pra interpretar, ah, eu vou ver aqui com a correlação de Pearson. Coisa importante. O sinal e a grandeza. Então, quanto mais próximo de 1, vocês percebem que os dados aqui mais próximos de 1, eles estão mais juntinhos? Os dados mais próximos de 0 estão mais dispersos? Então, o que eu olho quando olho o R de Pearson? O número mais que eu desejo, o número mais próximo de 1. Ah, mas ele não pode ser negativo? Pode. Depende da grandeza, porque tem que fazer quanto mais, sei lá, quanto mais você tem renda, menos você tem fome. Não é necessariamente indesejável, não é? Então, não necessariamente o R de Pearson negativo é ruim. Depende do que você está olhando, mas a gente sempre quer que ele seja mais próximo de 1. e quais são, existem variáveis que a gente não pode fazer uma correlação entre elas que não é indicado? A gente geralmente olha para variáveis independentes. Se as variáveis forem independentes, você às vezes tem uma correlação entre elas que no fundo quer dizer outras coisas. Como é? Aí é uma outra campo da gente estudar colinearidade entre variáveis, mas isso é que a gente pressupõe que as variáveis são independentes. mas, tipo assim, gasto de campanha com proporcionalidade de quantos votos x candidato teve nas eleições. Essa eu poderia fazer? Sim. Ah, tá. Eu fiz esse dado e deu 0,9 nos gastos do Bolsonaro no YouTube. Então, foi caramba, né? É, eu peguei aqui despesas com votos. Ah, legal. E aí, eu só que não peguei especificamente de alguém em algum lugar, eu peguei em geral. Então, eu peguei ali a correlação entre despesas e votos. Eu fiz para o presidente e deu 0,26 de todos os candidatos. Ah, sim. Tá? O presidente tá bem, sim. Foi vengasso. Então, não é a questão de vengasso. Quer dizer que você não tem... Ela é mais dispersa. Tem gente que provavelmente teve mais dinheiro e teve mais votos, mas tem gente que teve mais dinheiro e não teve mais votos. Gastou uma grana... E não ganhou nada. Não ganhou... Nem foi para o segundo turno. Enfim. Agora, de governador, olha o coeficiente de correlação, 0,8. Então, aqui já diz alguma coisa, que provavelmente o dinheiro nos dois campanhas de governador tem uma correlação, tem uma alta correlação, tem uma associação. Explicam um pouco mais os votos adquiridos. Tá? Para a presidente, no entanto. Então, mas tem... Por isso que eu falo, tem que ver talvez para qual fenômeno... Ah, essa medida é boa de olhar. Para outro fenômeno, talvez outra medida seja boa de olhar. Para governador, talvez seja uma boa medida de olhar. Tá? Correlações espúrias, deixo o link. Né? Tipo, engenheiros civis que ganharam seu doutorado versus consumo de mussarela. Mas eu posso fazer isso? Não, você pode, você acha uma correlação e ela não quer dizer nada. É uma correlação espúria. Por isso que você só olhar a correlação ou só olhar a média ou só olhar a mediana ou só olhar o desvio. Não, você precisa olhar só o conjunto das coisas. Oi? Era nesse sentido que foi a pergunta de antes. Tipo assim, coisas que você pode relacionar ou não estão relacionadas. Não, você pode, eu tô falando de tudo, mas isso faz sentido. pode um pouco. Aí, eu disseram 95. Isso. Mais do que aquela dos fósseis que a gente fez. Exato. E não quer dizer nada. Então, então, precisa olhar o fenômeno, gente. Eu tô falando toda hora isso porque eu sei que, assim, a gente precisa entender do que a gente tá olhando. Não é só fazer um momento de dado. Tá? Tá acabando o tempo. Eu vou pular o outlier. Me perdoem. Vocês querem muito ver o outlier, né? Mas acho que eu não tenho tempo depois sem entrar alguém aqui. Então, eu vou pular o outliers. Vocês vão muito ficar braços comigo. Vou falar rápido. Vocês já entenderam que é o outlier essa galera que tá fora, né? O que a gente faz? A gente faz o boxplot pra ver essa galera que tá fora. E aí, quando a gente fez de idade, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Essa galera fora. Aí eu fiz aqui o código só pra aparecer os numerozinhos. Não vou explicar o código. É o mesmo boxplot. Ó, 78, 20. 20 é o menor. Não tem outlier mais baixo, até porque 18 anos é o mínimo pra ser candidato. Aqui, esse 15, é o intervalo interquartil. Então, aqui eu tenho 48 é a mediana, é o que divide a amostra na metade. 41, abaixo de 41 é 25%. Acima de 56 é mais 25%. Então, é o Q25, o Q50. que é a mediana e o Q75. Então, aqui, por exemplo, respondendo a pergunta dele, aqui eu poderia retirar pessoas, se eu quiser, eu ia falar assim, qual o intervalo ali que representa bem? Qual que seria o intervalo sem outliers? O intervalo de pessoas até 78. De 20 a 78. De 20 a 78. Vou tirar as pessoas? Eu não vou tirar, porque aí que tá, como eu lido com outliers, eu vou tirar a erundina? Porque, meu, eu vou tirar, tem um fulano lá que eu não sei quem é, que tinha 92 anos, mas era um, sabe, tem pessoas extremamente expressivas, eu não vou tirar. Ela é um outlier? Não é um outlier. Vou tirar? Não vou tirar. A verdade das pessoas tem. tem que ter cuidado, assim, porque eu acho que eu não estou chegando nesse lugar. Esse lugar é, tem outliers e preciso lidar com eles. E às vezes, só precisa falar, olha, é um outlier e aí eu vou fazer todas as minhas contas no mediano, no fazer o médio, por exemplo, para tentar corrigir um pouco o peso do outlier. Mas vou tirar candidato do pleito? Não vou, gente. Não faz sentido. veja se eu estou correto. Porque, por exemplo, eu fiz essa pergunta pensando na cartografia, quando a gente vai fazer um mapa proclético, por exemplo, definir as classes, quantas classes, quais as classes, o intervalo de valores que cada classe vai ter. para não ser... Porque, às vezes, você está lidando também com dados, que eu não conhecia o conceito outliers, mas ele fez todo sentido para mim. Às vezes, está lá, você falou, como é que eu vou colocar esse valor dentro de uma classe aqui e ainda para dar uma representatividade visual no mapa, por exemplo. É. Às vezes, você vai criar uma classe só para esse pessoal que está acima. Pode ser? É uma forma de tentar. Dependendo do caso, você pode retirar a base. Mas, nesse caso, eleitoral, faz sentido? Não. Mas, dependendo do caso, pode fazer. Entendeu? Depende muito do que você está analisando. A estatística, ela não é só uma ferramenta. Ela precisa entender do negócio que você olha. Pode ser eleição, pode ser geografia, no meu caso, mobilidade, enfim. Precisa entender um pouco o significado, senão a gente vai fazer com relação à espúria. Ah, me dá em qualquer coisa, porque eu coleciono com qualquer coisa e dou um resultado. Faz sentido? Precisa fazer sentido. Tá? Faça tabela de frequência, gente. É só usar essa função tabli, tabl, desculpa, que é do janitor, sai a tabela de frequência. Tá? Deixando ela mais bonitinha para aparecer o percentual, o total. Você olha o código, fique à vontade. A tabela de contingência é uma tabela de frequência de duas variáveis, ou de mais variáveis. Então, eu faço uma pela outra. Então, gênero curto, situação, né? Eleito ou não eleito, né? Eleito, foi para o segundo turno, não foi para o segundo turno. É uma tabela de frequências de mais de uma variável. É a tabela de contingência. Também o resultado. Mesma coisa, e aí, ao invés de passar uma variável, eu passo duas. E ele faz a tabela de frequência. E aí, eu vou falar do histograma para fechar, só que o histograma é muito bom. E assim, por que a gente faz o histograma? Porque ele ajuda a gente a ver a distribuição do dado. A gente tem que olhar a centralidade, medida da centralidade. A amplitude, o que a amplitude vai me dar? Amplitude. Vai me dar uma cara na dispersão, de alguma forma também. Tipo, vai me... Está para lá, está para cá, mais central, está mais simétrico, está menos simétrico. Então, a gente olha a centralidade no período de simetria. Tá? Essa do meio é bem simétrica e ela lembra bastante o que a gente chama de uma curva normal. Tá? No nosso caso, se a gente fizer a idade, olha só como que deu. Apesar do fulaninho de 92 anos, apesar dos outliers, olha a distribuição de idade. Eu não tirei outliers. Tem uma boa distribuição. Tem uma distribuição muito parecida com a normal. Então, eu não tiraria mesmo. Então, também, decidir as coisas, a gente precisa passar por algumas análises. E acho importante a gente olhar a distribuição dos dados principalmente, vou passar aqui a parte normal, o quarteto de ansiedade é o fun fact de quatro conjuntos de dados que têm estatísticas muito parecidas. Esses quatro conjuntos de dados, tá vendo? X e Y? Conjunto 1, 2, 3 e 4. Então, olhando que eles não são iguais, né? São parecidos, mas não são iguais. Esse último aqui, tudo X é 8, tem um que é 19, um monte de coisa que é diferente. eles têm a mesma média exatamente. Eles têm exatamente a mesma variância. Eles têm uma variância, a média de X e de Y, a média e a variância, elas são próximas na segunda ou na terceira casa decimal. A reta de regressão linear, até a segunda casa decimal, também é igual. E eles são assim. Aqueles dados são assim. Então, não olhem apenas os dados olhando só a média, nem só a mediana, nem só o desvio, nem só o R, nem só a correlação. Olhem a dispersão, façam o gráfico. A resumo dessa aula é façam tudo isso. Façam a média, façam a mediana, faz a tabela de frequência, faz o mínimo e o máximo, faz os desvios padrões e plota no gráfico. E olha o seu dado, entende do que você está falando, não faz uma correlação escura, olha. Porque se você olhar só as estatísticas ou só uma estatística, ou mesmo que você olhe várias, ainda assim você pode estar falando de coisas que são muito diferentes. E aí eu fecho a aula porque isso aqui demora. É isso, gente. Obrigada. E meu contato está aí, a apresentação está aqui. E ó, até...